Marcos, a filha do Tijon e da Belita Teus pais são humildes e não te educaram com guita Por valores perdeste a dignidade E hoje dizem que estás a estragar a cidade Assim tu queres deixar o teu damo da batalha pelas propostas dos pais Tu dizes que amas, mas é dinheiro que amas mais Por gozo, niga, não tabulias fobada até o ponto de trair Mas ontem foi você quem disse, vamos morrer juntos, não há de existir Tu não podes deixar tua obsessão por luxos te humilhar Estranhas tanto com o teu papado arraso que tem embora o seu lar Vocês não ouvem ninguém, os querem correr mais do que deviam Amizade se influencia, quantas amigas desviam Quantas manas usam perfumes trabalhados pra vender homens Porque a fome não tem direito de te fazer trocar tanto de homens Assim deixaste o teu raféro, teu fininho pela viagem no Dubai Depois tão a ficar maluca depois de gastar que embelequeta Dubai Assim ele tá te vendo, é o sonho que tá dormindo na sala Assim já tá te vendo, é o sonho que vai fazer as malas Tá a dizer que vai deixar mulher, né? Pra ficar com você, né? Minha irmã é tudo bungle, nós todos aqui tamo a ver Que esse amor da tua vida, também tem amor da vida dele O homem da tua vida, também tem mulher da vida dele O ajudo da tua vida, também tem anjo da vida dele Não se ilude, bebe, ah, não se ilude, bebe, que estamos...